Fala, granilbelas.com.br, beleza? Elisa Ribeiro aqui de volta para trazer como quase que tradicionalmente as sextas-feiras ou sábado, dependendo do que for a esse vídeo, mas o fim de semana praticamente está virando aí um dia de dicas de tecnologia na sua vida financeira. Lembrando que esse canal não é um canal de economia, é um canal de tecnologia e por isso eu trago mais atitudes de curiosidade, formas de investimento, formas de você gerenciar seu dinheiro utilizando a tecnologia. Se você quiser dicas mesmas financeiras para poder melhorar seu desempenho, escolher a melhor carteira, eu já recomendo aí que você verifique com um analista financeiro, pois é uma pessoa muito mais capacitada. Mas a título de curiosidade para você conhecer certos produtos que podem ser aplicados por tecnologia, me acompanha aí porque hoje eu vou trazer algo do Inter, beleza? Antes de mais nada, não deixe aí de visitar o nosso blog, o newbiaulas.com.br, que é o nosso portal principal, lá também tem os links para as redes sociais. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, curtir esse vídeo se te ajudou, se te interessou, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Se quiser receber notificação, é só tocar no sininho, porque todas as ações aí ajudam a melhorar a nossa relevância no YouTube e ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá. Já há algum tempo eu falo do Inter, os vídeos do Inter geralmente têm até uma boa visualização, o que indica que as pessoas estão cada vez mais procurando esse banco, se tornando correntistas dele. E com isso é interessante também que vocês saibam que existe muitas formas de se investir dentro do aplicativo do Banco Inter e de forma muito fácil, às vezes com um clique, você escolheu o produto lá e pronto, já debitou na tua conta e já está com o produto comprado, CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Direto, que embora não dê para fazer diretamente pelo aplicativo do Inter, ele também permite que você faça investimento em Tesouro Direto e também lá você consegue encontrar opções para fundos, mas a gente fala disso tudo em um outro vídeo se vocês quiserem, é claro. O foco hoje é CDB. Por que CDB? Porque o CDB, pelo que eu vi lá, é o investimento mais conservador que o Banco Inter tem. Ele é equivalente a um Tesouro Selic. Se você já estudou um pouco de Tesouro Direto, já procurou, já investiu em Tesouro Direto, você vai ver que o funcionamento é um pouco parecido. Na verdade, a dinâmica é a mesma. Tanto no Tesouro Direto quanto no CDB, você vai emprestar dinheiro e vai receber juros atrelados a uma taxa, no caso do Banco Inter a taxa é CDI, no caso do Tesouro a taxa é Selic. Se você não sabe o que são essas taxas, não se preocupe, depois você dá um Google, você vê lá como é que elas estão, como é que elas funcionam, mas você precisa entender que elas são uma referência, uma referência para se emprestar dinheiro para instituições e tanto a Selic quanto o CDI, elas são muito parecidas. Na verdade, o CDI acompanha a taxa Selic. Ele perde pela segunda casa decimal ali, ele perde por muito pouco. Ele é... acho que é 0,01, sei lá. É uma diferença muito pequena, depois você dá um Google aí para você ver que não tem lá tanta diferença. Só que no CDB você não vai pagar a taxa de custódia que você pagaria no Tesouro Direto. Então, você praticamente tem a mesma rentabilidade aí. Os especialistas dizem que a longo prazo o Tesouro Direto é melhor. E tem uma lógica nesse argumento, porque como você vai ver na próxima tela aí que eu já vou abrir para vocês, o CDB geralmente tem vencimento mais curto, enquanto o Tesouro Selic, por exemplo, atualmente vence em 2023. Então, se você não mexer nesse dinheiro, vai ficar muito tempo aplicado, vai ter uma redução de impostos aí, porque quanto mais tempo você fica com o dinheiro menor, a tabela de impostos, já falamos assim em outro vídeo. Dá para você também pesquisar facilmente isso pelo Google, depois você vê lá a tabelinha certinha. Então, você acaba tendo a longo prazo uma rentabilidade menor. Mas no curto prazo, geralmente o CDB rende um pouquinho mais. Mas a diferença é tão pequena de centavos, na maioria das vezes, então você vai escolher mais aí pela facilidade mesmo, ok? O CDB do Banco Inter, ele tem liquidez diária, o que significa que se você aplicar agora, você pode resgatar amanhã. O Tesouro Direto, você também pode fazer isso, só que nos 15 primeiros dias você perde dinheiro. Também, nós estamos falando de centavos aqui, não é nada que vá te levar à falência. Então, eu não acho que isso vai pesar na sua decisão. E se você for investir por menos de 30 dias, eu também não acho que seja interessante. É bom você investir e deixar o dinheiro lá parado um bom tempo, ok? O investimento mínimo do CDB do Inter é R$100,00. Eu vou abrir aqui a tela do Banco Inter para vocês verem alguns detalhes a mais. Essa aqui é a página do Banco Inter falando um pouco sobre o CDB. É um certificado de depósito bancário. Ele tem segurança. Ele não é considerado tão seguro quanto o Tesouro, porque o Tesouro é garantido pelo governo. Mas o CDB é garantido pelo FGC, se não me engano, até um valor de R$250,00. Então, você tem aí uma espécie de seguro. Então, não é um dinheiro aí que você vai ficar com ele preso se o Inter via falir, o que também é pouco provável. A taxa de liquidez, ou seja, o valor que você vai ganhar, em relação ao CDB, essa porcentagem aqui está em CDB. Perdão, CDI. CDB é a aplicação. Investimento a partir de R$100,00 até R$249,00. Você vai ganhar 100% do CDI. É claro que se você for investir em um valor muito alto, pode ser que você ache CDBs mais interessantes em outros bancos. Mas como nós estamos falando mais aqui de investimento simples, a partir de R$100,00, para, de repente, um trabalhador comum, como a maioria das pessoas no Brasil, que precisa guardar dinheiro, para poupar mesmo, o CDB do Banco Inter é interessante. Ele rende 100% do CDI. Você aplica a partir de R$100,00. E uma dica é, ele rende mais que a poupança. E como a liquidez é diária, se você resgatar ele antes de 30 dias, você não tem aquele problema de vencer o aniversário, que a poupança, se você resgatar antes de 30 dias, cada 30 dias ela vence o aniversário e você recebe os juros. Se você fizer o resgate antes dessa data, você perde o rendimento, ou melhor, deixa de ganhar esse rendimento. Então, é mais interessante. É mais interessante também porque a poupança nunca passa de, se não me engano, 70% da Selic. Se não me falha a memória, eu realmente não me interesso muito por poupança. De qualquer forma, como o CDB acompanha muito de perto a taxa Selic, então ele acaba sempre rendendo bem mais que a poupança. Então, é interessante. Dizem aí que você consegue resgatar em fim de semana. Eu não consegui achar essa informação aqui no Banco Inter, mas em dias úteis eu sei que você consegue resgatar tranquilamente no mesmo dia, se fizer, se não me engano, antes das 14 horas, ou no dia seguinte, se fizer depois desse horário. Então, você consegue no máximo dia útil aí resgatar esse dinheiro. Então, numa emergência você tem em mão. Certo? Eu comecei a testar alguns produtos do Banco Inter, entre eles o CDB. Eu estou com uma tela printada aqui no meu celular com o primeiro investimento que eu fiz. Atitude de curiosidade, não deu tempo de render muito. Mas só para você ver o rendimento deles. Essa aqui é a tela do app. A aplicação inicial de R$100. Ele já rendeu R$0,56. Estou sem óculos aqui. Ainda está aplicando IOF. Está descontando R$0,12 de IOF. Lembrando que IOF só é cobrado durante os 30 primeiros dias. Como eu fiz essa aplicação no dia 20 e 12, apesar de estar gravando esse vídeo no dia 24 do 1, teve muitos feriados. Teve o Natal, teve o Ano Novo, teve vários dias aí que foram emendados com o feriado e não contaram como dias úteis. Então, na contagem aí, não bateu 30 dias úteis de aplicação. Então, é como se tivesse menos de um mês aqui. Então, está descontando aqui algumas taxas. Lembrando que o IOF zera com 30 dias. Então, ele não é mais cobrado depois de 30 dias. É uma tabela regressiva também. Você pode procurar na internet essa tabela aí. O imposto de renda também, ele vai sendo regressivo. Durante o ano, ele cai um pouco. Se não me engano, nos seis primeiros meses já tem uma quedinha significativa aí. Depois de dois anos, se não me engano, é uma pré-alíquota mínima. Me falhou a memória de novo aqui, mas isso é fácil de descobrir. O importante é que quanto mais tempo fica aplicado, mais você ganha. O único problema aqui é isso aqui, a data de vencimento. O CDB, o rotário do Tesouro Direto, ele vence mais cedo. O que significa que seu dinheiro vai ficar pouco tempo aplicado em relação a um Tesouro Direto. Se você tiver a intenção de deixar muito tempo, talvez o Tesouro Direto seja mais interessante. Ou, alternativamente, você pode aplicar também num fundo de investimento em renda fixa aí. O Banco Inter tem. Aí vale aí fazer uma consultoria financeira para ver o que é mais interessante para você. Mas tem opções aí de longo prazo melhores, inclusive no Banco Inter. Mas aqui essa aplicação eu coloquei como se fosse algo emergencial. Vamos supor que eu precisasse de R$100 amanhã porque me faltou dinheiro para completar para um remédio. A ideia também é que não tenha só R$100 aplicado, mas que eu vá acumulando mais dinheiro ao longo do tempo. Então, vamos supor que da noite para o dia eu precisei fazer um exame e faltou dinheiro aí para pagar esse exame, pagar um remédio. Minha moto quebrou, vou ter que comprar uma peça e eu vou precisar pegar um dinheiro a mais. Então, eu tenho esse dinheiro aí para uma emergência, para resgatar de imediato. Para isso é bem interessante, para fazer resgates para emergência. Não é um dinheiro que você está pensando em rentabilidade, beleza? É isso aí pessoal, eu trouxe mais atitude de curiosidade mesmo. O Banco Inter tem outros investimentos. Se vocês quiserem que eu traga mais coisa aí de tecnologia e economia, é só deixar aí nos comentários. Eu já percebi que vocês gostam um pouco quando eu trago um pouco isso de investir através de apps. Eu vi que muita gente tem preferido dessa forma. Então, vai deixando essas dúvidas nos comentários que eu vou tentar trazer mais conteúdo, beleza? Ficou alguma coisa estranha? Ficou alguma dúvida aí? Faltou algo no vídeo? Também deixe nos comentários. Todas as críticas e sugestões eu costumo ler, contanto que não seja aí um xingamento, porque aí já passou do limite. Mas pode deixar à vontade a sua opinião, que não tem problema aqui não, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro. Ao fim do vídeo aí tem umas recomendações de cards. Um grande abraço. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma